Nunca pensei, depois de tanta amizade, Que ficasse tanta maldade, escondida no teu peito. Nunca pensei, neste o dia há de chegar, E por sempre vais-te pagar, tanto mal que tens feito. Date-me ao tempo, e enquanto tens vontade, Talvez um dia a saudade, não te deixe vir assim, Que me dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa. E eu não perdi a esperança, de te ver chorar por mim. O que me importa, o que dizes e o que pensas, Não faço caso às ofensas, o que dizes por ter por mim. Nunca pensei, nunca pensei, mas um dia hás de pagar, Um dia hás de pagar, tanto mal que tens feito. Dá tempo ao tempo, e enquanto tens vontade, Talvez um dia a saudade, não te deixe vir assim. Dá tempo ao tempo, que o tempo corre e não cansa. E eu não perdi a esperança, de te ver, E eu não perdi a esperança, de te ver. E eu não perdi a esperança, de te ver. Não há tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te vir estar